Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O véu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pelo seu favor Teus sonhos rei meu Antes da cruz estava condenado Eu carregava o peso do pecado Até que Deus me concedeu A chance de ser regenerado Antes da cruz estava separado O céu ainda não tinha se rasgado De um lado eu, do outro Deus Mas pela cruz fomos aproximados Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Depois da cruz do Salvador Os sonhos mortos de um sonhador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Quando Ele morreu Eu também morri Quando Ele reviveu Eu também revivei Quando Ele venceu, eu também vencei Ele subiu ao céu, eu também vou subir Eu vou, eu vou subir Depois da cruz do Salvador Mudou a história de um pecador Que era eu longe de Deus Mas pela graça salvação concedeu Depois da cruz Depois da cruz do Salvador